Olá, minha bonita, essa Liza tá de volta. Bom, antes mesmo de começar o vídeo, eu vou jurar para todas vocês, sério, eu juro que eu sou uma pessoa normal, sério, antes de responder todas essas perguntas, eu sou uma pessoa normal, sério. Eu devia responder essa tag que fui tagueada o ano passado pela Andrena Silva, esse ano pela Preta da Angola, Maria Almeida e pela Yance. Sério, você é muita vontade de me ouvir a responder essa tag, sério, eu não vou mais adiar e vou responder essa tag. Minhas queridas, lindas, um beijo a todas vocês e muito, muito obrigada por me taguearem, certo? Vamos ganhar vergonha na cara e vamos gravar esse vídeo. Eu já estou a rir antes mesmo de eu começar a gravar esse vídeo. Amores, vou contar um segredo para vocês. Toda gente sabe que nós somos amadores e que a iluminação, eu utilizo iluminação do dia a dia, só que eu estou a utilizar o auxílio do flash do meu telemóvel. Então, vai ter partes no vídeo que vocês vão ver que eu vou ter que tirar o telefone porque vai tirar selfie, ver mensagem no WhatsApp e isso e aquilo e eu não vou falar muito. Pronto, o vídeo vai ser assim. Como eu não vou poder editar, então, perdão e já, Luísa, dizem já, tá? Beijo. Vamos aí. Bom, meus amores, o cronômetro tá aqui. Vou tapar aqui a luzinha. O cronômetro está aqui. Cinco minutos e eu vou clicar em iniciar. Não é? Tá. Agora vamos. Tá. O que eu odeio em você? Ah, o que você odeia em você? O que eu odeio em você? Meus pés, pés de 60 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria, porque nesse momento o lugar que eu gostaria de conhecer é Moçambique, para poder conhecer a Osmia, a Bruma, a Isis, a Bruma e a Sind. Outra coisa que me fez chorar, não me lembro, se você voltasse no tempo, o que você me daria? Nada. Eu não vou morrer sem casar, ter filho, conhecer os meus netos e bisnetos. Quanto tempo você se leva para ficar pronta? Pode ser um dia? Não é mentira. Uma hora no máximo. Último lugar. Música do momento. I Need Me, de Rihanna. Vivo perdendo, tá? Racha do brinco. Uma frase. Se podemos sonhar, podemos realizar. Último show que você foi. O último show que eu assisti foi do Anselmo Ralfa. A comemoração dos 10 anos de Anselmo Ralfa. Última mensagem no WhatsApp. Última mensagem no WhatsApp foi da... Da Yance. Certo? A última mensagem no WhatsApp foi da Yance. Onde é que eu tava? Última vez que se estressou. Agora. Tire uma selfie e mostre para a câmera. Será sério, gente? Que é necessário mesmo tirar uma selfie e mostrar para a câmera? Bom. Tá aqui a tal de estar selfie. Epa, ao invés da pessoa tirar... Tá aqui a selfie, não é? Mostra para... Para a câmera. Uma música com a palavra amor. Ah, amor. Estou ligando para saber como você está. O que é fé, mas você acha bonito. Lógico. Eu. Mostra a última foto do seu Instagram. A última foto do meu Instagram. Opa. A última foto do meu Instagram. Gente, o meu Instagram não está abrindo. Então, esquecemos isso e vamos pular para outra coisa. Uma frase que sua mãe sempre fala. Eu te avisei. Eu odeio. Eu estou estressada. Eu sou carinhosa. Eu quero ser feliz. Ser amiga e ser leal. Quando você morrer, eu quero ser lembrada com muita alegria e muito carinho. Um livro à Bíblia. Um filme. Um amor para recordar. Uma meta comprida. Qualquer jeito. Esse ano perder 6 quilos. Criança e uma formiga para comer tudo e nunca engordar. Calça ou vestido? Calça. O que me faz feliz na TPM? Carinho. Seja feliz ou deixe os outros serem felizes. Queria ser. Eu queria ser uma bela para posar na sua flor. Queria ter. Queria ter o dom ou poder de realizar desejos de todas as pessoas. Se eu fosse um homem, trataria a minha mulher como uma rainha. Faria com que ela se sentisse a mais bela de todas as mulheres. E amada. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente são todas as youtubers. que não vivem em Angola. Angolanas que não vivem em Angola. A Osmia. A Cindy. E a Isis. E a Isis Brumo. E a Débora Alcântara. As irmãs Alcântara todas do blog Tudo Orna. Cerveja é ruim. Na noite passada dormi com umas cólicas. Poderia ficar horas conversando com vocês. Uma carinha. Seu lema é viva, feliz ou deixe os outros felizes. Faça feliz. É o meu lema. Morro de medo de falar alguma coisa e a pessoa interpretar de uma maneira errada. Daria tudo para que as pessoas no mundo se entendessem e optassem mais por conversar. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Eu falo muito frontal. Sua maior qualidade que é um defeito. Falo o que eu não devia falar para todo mundo. É isso aí. Uma blogueira que eu admiro entre as qualidades. Uma blogueira que eu admiro entre as qualidades é a Débora Alcântara. Ela é muito simples, muito simpática e muito dada. Que horas são? Que horas são 12 horas? Cinco palavras com a letra V. Vai, volta, voando. Veado e vaca. Indique cinco pessoas para responder se eu tenho. Eu vou indicar cinco pessoas para responder se eu tenho. A Cinder, a Osmia, a Brumo, a Júlia da Conceição, a Vaidosa, a Viciada. Opa! Tá bom o tempo, mas ficou com uma... Quase, gente! Faltava apenas uma pessoa. Que é quem é essa pessoa que eu vou taguear que ainda não respondeu. Bom, acho que todas as pessoas já foram tagueadas e já responderam. A Yara. A Yara também vai responder. A Yara que é blogueira angolana, não é? Que pediu para ser adicionada no Facebook. Também vai responder essa tag. E outra blogueira que eu conheci, fiquei a conhecer, que eu acho que seria uma boa ela também responder essa tag. É a Dinara Araújo. Um super beijo. Não se esqueça, subscrevam-se no canal. Não saiam daqui se antes por aquele like que a pretinha adora, não é? Espalhem muito, partilhem muito. Espero que esse vídeo tenha ficado divertido. Eu não sei como é que isso vai ficar. Eu juro, eu sei, eu sério que eu não sou normal. Eu tentei ser o mais normal possível. É. Um beijo e tchau.